Olá pessoal, espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que vocês sempre me mandam muitas perguntinhas disso lá no direct do Instagram. Já aproveitando pra lembrar, né, o nosso Instagram, arroba Hora dos Porquinhos, se você que tá me assistindo aí ainda não conhece, pra você acompanhar todas as dicas e interações que eu tenho com vocês lá todos os dias, além das fotinhas super fofas do Dino e do Gil. Bom, pessoal, também quero pedir pra vocês não se esquecerem de deixar o like, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Dá uma olhada se você já é inscrito. E se você não quiser perder nenhum vídeo que eu tô postando três por semana, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. E claro, né, porque essa é a forma que você tem aí de apoiar o meu trabalho e me incentivar sempre a estar trazendo vídeos novos aqui pra vocês. E mais um recadinho que é a respeito da Escola de Porquinhos da Índia, um curso online feito por mim com muito carinho pra vocês, tá? Todo online, de fácil acesso, onde você vai poder ver tudo da sua casa e tirar todas as dúvidas que vocês puderem imaginar que vocês tenham aí sobre Porquinhos da Índia na palma da mão de vocês, gente. Sério, é um conteúdo muito completinho. Todos os alunos que já adquiriram um curso e entraram em contato comigo estão super satisfeitos. Estão aprendendo muito mesmo sobre como cuidar da melhor forma possível dos Porquinhos da Índia deles. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse meu trabalho também, acesse o link do primeiro comentário fixado aqui desse vídeo pra você conhecer um pouquinho mais. E se você tiver interesse em adquirir o curso, a gente tá com uma promoção super legal esse mês e o cupom você adquire falando com o pessoal do chat lá do curso, tá bom? Bom, eu espero que vocês gostem do curso e gostem também bastante do conteúdo desse vídeo. Bora começar! Bom, gente, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o desgaste dos dentes dos porquinhos. Eu não vou entrar no mérito em explicar o porquê que ele é necessário, porque a gente já tá cansado de saber. Eu só vou ensinar mesmo alguns truques naturais que vocês podem fazer aí na casa de vocês utilizando algum tipo de madeira, tá bom? E eu vou explicar as madeirinhas que podem ser usadas, a forma que podem ser usadas, enfim. Pra não ficar dúvida, tá? Porque tem muita gente que pergunta, Maria, pode dar galho de não sei o quê? Maria, pode dar galho de goiabeira? Maria, pode dar galho de qualquer outro tipo de água? E aí eu já vim resumir tudo nesse vídeo, os que podem, pra vocês saberem que só esses podem os outros todos e mais não podem, tá bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a respeito do galho de amora, que é o famoso galho de amora que eu sempre venho falando aqui com vocês. que eu até trouxe aqui, gente, eu fui na roça esse fim de semana e eu trouxe de lá pra mostrar a vocês. Aqui, ó, eu tenho dois, sem galinho, sem nada, né, só o tronquinho mesmo. E aqui eu tenho um que eu até peguei mais fininho com as folhas da amora. Gente, isso aqui é de sábado, por isso que elas estão, assim, um pouco murchinhas, mas é só pra mostrar mesmo aqui pra vocês, pra ficar mais visual, tá? É, por quê? A gente pode oferecer tanto o galinho assim, tá, sem nada. Lembrando, gente, que eu tirei isso lá do pé e higienizei ele, tá? Como é num lugar, assim, que eu conheço, né, é dentro de um sítio, um lugar bem cuidado, um lugar protegido, enfim, eu só peguei e lavei, tá, com a corrente pra poder tirar a poeirinha. Mas, assim, se for um lugar desconhecido, eu sugiro que vocês deixem de molho aí, pelo menos com um vinagrezinho, tá bom? E deixe algumas horas agindo lá antes de oferecer. Aí você seca, tá, e dá o galinho natural mesmo pro porquinho roio. E, claro, se você der as folhas, eu não recomendo que você deixe de molho no vinagre, não. Qualquer coisa, você passa uma buchinha com detergentezinho, alguma coisa assim, enxágua bem, seca e oferece pros porquinhos. Os porquinhos também podem comer as folhas. Só que lembrando que se você for dar o galinho de amora com as folhas, é somente uma vez na semana. Os porquinhos comem tranquilamente as folhas do pezinho de amora, tá? Pode ser que, como ele não tenha comido nunca, né, talvez você nunca tenha oferecido antes, eles estranham um pouco porque é algo novo, né? Então pode ser que eles não vão lá comer, assim, de início, mas depois eles acabam pegando, é só insistindo que uma hora eles pegam e comem, tá, gente? O mesmo vale pro galho da amora, ou seja, qual o galinho for. Porque talvez eles não vão entender, não vão se sentir atraídos, e às vezes vai deixar pra lá. Ou pode ser que eles já vão lá logo de cara comer o roio galinho, tá bom? E assim, ah, Maria, mas eu dei o galinho meu porquinho, nem eu era pro galinho, não teve interesse nenhum, o que que eu faço? Então, eu dou a seguinte opinião, eu tenho a seguinte opinião, continue oferecendo, tá? Mesmo que ele não se interesse, você deixa lá por um tempo, depois você tira, você coloca de novo, troca o galinho pra ele ter um cheirinho mais natural, pra ele se sentir atraído de novo. Qualquer coisa, você oferece um galinho junto com algum legume, alguma frutinha que ele goste de comer, que talvez, né, isso faça com que ele se sinta atraído pelo galinho, alguma coisa assim, até ele começar a comer. Normalmente funciona, mas se não funcionar, aí a gente tem que optar por outros meios mesmo. E ó, gente, esse aqui é um dos galinhos que eu já ofereci pros meus porquinhos, e olha só a diferença. Esse aqui é o galinho que eu ainda não ofereci, e esse é o galinho que eu ofereci, olha a diferença de cor. Porque eles roem essa capinha do galho aqui todinha, e olha só, ele fica todo branquinho, tá vendo? Até desfiadinho, assim, por causa do dentinho deles, na hora de ficar arrancando essas coisinhas pra poder comer, tá gente? Isso é muito saudável e é excelente pros dentes, né? Eles gastam completamente, é maravilhoso. A segunda opção, pessoal, são os galhos de acerola. Eu não trouxe aqui, mas também nem achei que teria tanta necessidade, já que eu trouxe os galhos de amora pra exemplificar. É exatamente a mesma coisa, né? É só você higienizar da mesma forma que seria feito no galho de amora, cortar da mesma forma, oferecer da mesma forma, nada muda. Só mesmo pra mostrar pra vocês que são essas duas opções somente de galhos de árvores, assim, que eu sugiro que vocês ofereçam, tá? Nenhum outro tipo de galho de árvore pode ser oferecido, tá gente? Na minha opinião. Agora, se o veterinário de vocês indicar, ou se vocês quiserem testar alguma outra coisa, aí é quanto em risco de vocês. Na minha opinião, tá? O que eu indico pra vocês é somente galho de acerola e galho de amora. Bom, gente, antes da gente ir pro próximo, eu só quero lembrar vocês de conferir o link aqui no primeiro comentário fixado do curso Escola de Porquinhos da Índia, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Lembrando, gente, que esse curso, não só pra quem já tem porquinhos da Índia, ele vai atender super bem, porque lá tem muita coisa legal pra você tirar as suas dúvidas, seja de alimentação, dieta, peso, higiene, principais doenças, enriquecimento ambiental, né? Técnicas super avançadas pra você fazer com que o seu porquinho seja o seu melhor amigo, mas também pra quem não tem porquinhos da Índia e não sabe a menor ideia do que fazer, esse curso também foi feito pra você, porque lá tem várias aulas explicando o que você tem que comprar primeiro, como montar o cercado zero, enfim, eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, e o próximo agora que eu indico é a madeira de pinos, né? Que é super conhecida e ela é super baratinha, e vocês podem encontrar elas de duas formas pra oferecer pros porquinhos, eu até trouxe aqui pra ficar bem explicadinho pra vocês. que são essas duas formas aqui, gente, ou em formato de enriquecimento ambiental, né? Tipo um brinquedinho, ou em formato de toquinha. Gente, essa madeirinha, ela é vendida desses jeitinhos que estão aqui também, só que toda pintadinha, tá? Coloridinha e tal. Por mais que você esteja falando lá que a tinta é atóxica, eu não confio e não recomendo. Então, sempre que você for comprar, sempre compra, assim, da cor natural da madeira, sem nenhuma substância na madeira, sem um verniz, nem nada disso, porque aí não tem nenhum risco pro porquinho na índia. E, gente, isso aqui é um enriquecimento ambiental, tá bom? Isso aqui eu recebi da Pequenos Pets, mas também tem no site deles lá pra poder vender, que na verdade é o perfil deles na Shopping, tá bom? É super baratinho, acho que é R$9,90 e vem com um chumacinho de feno aqui dentro pra você pendurar no cercadinho. Você pode utilizar isso tanto com feno aqui, pra ele poder roer e também ele roe a madeirinha. Não sei se vocês conseguem ver, mas, ó, tá roedinho aqui do lado, ó. Foi os porquinhos que roeram. E vocês podem oferecer também, talvez, por exemplo, colocando aqui uma cenourinha ou um pepino, alguma coisa assim que eles também vão gostar bastante. E é uma forma divertida deles comerem. E, além desse tipo, gente, tem a toquinha de madeira, que, né, que, obviamente, é perfeita, porque eles podem ficar aqui em cima, eles podem entrar aqui pra poder dormir, enfim. E eles vão roer, tá, gente? Não dá pra mostrar, mas ela é bem roedinha aqui dentro, assim, ó. Com aquelas marquinhas do dente nessas madeirinhas aqui. Enfim, eles gostam bastante disso aqui e é ótimo pra desgastar os dentes. Ela não é, vamos dizer assim, comestível, eles não vão comer isso aqui, mas eles vão roer mesmo, tá, pra desgastar os dentes. Diferente dos galhos de amora, dos galhos de acerola, o porquinho não vai comer a madeira, tá? Ele normalmente raspa o dentinho lá e se sair algum pedacinho maior de madeira, alguma coisa assim, ele normalmente deixa no cercado e depois é só você lá catar. Ele não come isso, não, já que não é uma coisa comestível, mas é só pra desgastar os dentes mesmo. Já a madeirinha do galinho de amora e do galinho de acerola, aí ele normalmente come mesmo, engole, que não tem nenhum problema não, tá, pessoal? Isso aí o porquinho sabe se virar sozinho é da natureza dele. Pessoal, a toquinha de madeira, o enriquecimento ambiental de madeira, você pode encontrar com facilidade no mercado livre, vendendo também na Shopee, num preço super acessível, até como eu indiquei a Pequenos Pets, tá, que sempre compro lá, inclusive eles vendem um feno super fresquinho, super acessível aí, pra você oferecer pro seu porquinho na Índia, né, de confiança. Mas também, pessoal, os galinhos de amora você consegue achar pra poder comprar na Shopee, tá? Existem alguns pet shops online que vendem o galinho de amora já lavadinho, higienizado, pra oferecer pros porquinhos da Índia. É só você olhar direitinho pra ver se a lojinha é confiável, porque eu não conheço todas, mas acho que vale a pena comprar. Eu nunca vi vendendo galinho de acerola, mas é super fácil de encontrar também aí, pela cidade, talvez você tenha uma vizinha, alguma coisinha que tem, e aí você vai lá e pede um galinho. Eu acho que é muito válido e vai ser muito bom pro porquinho na Índia de vocês. E lembrando, pessoal, que eu gosto de oferecer esses galinhos pros meus porquinhos, desde que sejam comestíveis, como o galho de amora e o galho de acerola, pelo menos duas vezes ao mês. Eu não dou mais do que isso, porque eu acho que é demais, tá? Então, pelo menos duas vezes no mês eu ofereço e mais do que isso eu acho exagero, tá? E já o enriquecimento ambiental, né, e a toquinha ou alguma outra coisa que seja de pinos, você pode deixar no cercado lá permanente, porque isso aí não tem problema não. É só você tirar pra higienizar, caso for preciso, né, mas pode ficar no cercado, que não tem problema, eles sempre estarem lá roendo, não vai fazer até bem pro dentinho deles. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, falem comigo aqui nos comentários do vídeo, ou então me chamem lá no Instagram, que eu sempre respondo todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!